Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Leo E galera, estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Eu estou com o cabelo muito zoado, estou com a cara zoada, estou com tudo zoado Por quê? Eu não sei, mas enfim É... peraí, deixa eu limpar a câmera que eu acho que está muito ruim Enfim, agora sim Hoje, irei, irei fazer alguma coisa muito importante Bom, enfim... É... Enfim, hoje eu vou na casa de um inscrito que eu conheci ele faz pouco tempo É... Eu encontrei ele na rua, na verdade ele que me parou e tal Ele... é muito gente boa e tudo mais Curti conversar com ele também É... e ele falou se um dia eu podia gravar com ele É... ajudar ele e tudo mais Tipo, dar uns toques, essas coisas assim do tipo E eu tipo, falei não, de boa cara, bora aí Vamos gravar, vamos tentar te ajudar, te dar uns toques, essas coisas do tipo Porque assim galera, quando eu comecei no YouTube Eu pedi a ajuda do Ítalo Mesmo tipo, não conhecendo ele tanto assim Então tipo, não custa nada eu fazer isso, entendeu? Não custa nada eu tentar ajudar Vocês, às vezes, quiserem mandar mensagem no direct, no Instagram Que geralmente é o que eu mais uso Ou no meu e-mail, pode mandar Que eu vou dar dicas pra vocês do que o Ítalo já me passou Do que eu já aprendi sozinho E entre outras coisas pra quem tá querendo começar um canal aí, beleza? Então tipo, pode ser que eu fale coisas boas pra vocês assim Consiga fazer vocês melhorarem o canal de vocês E pode ser que tenha coisas que vocês já sabem que eu falo pra vocês Mas enfim, eu vou lá na casa dele, mandei mensagem Tô esperando aqui o pai do Italaque chegar Porque ele tá vindo, eu acho, não sei Pra gente, pra ele deixar umas rodas do carro aqui do Ítalo Pra depois a gente colocar e tudo mais Pras outras coisinhas pessoais nossas aqui, beleza? Então tipo, vamos lá É, vamos ver Eu vou tomar um banho, óbvio Não vou desse jeito aqui, né? Porque, nossa, assim não dá, né, mano? Mas enfim Eu espero que vocês gostem do vídeo Não esquece de curtir, comentar e compartilhar Que isso daí ajuda muito o canal a crescer Eu espero que vocês estejam gostando muito do canal Que isso me deixa muito feliz, beleza? Então bora lá O canal voltou a ativa logo Já finalmente Nossa, é sério galera Eu falo muito isso porque é uma coisa que fazia muita falta pra mim Muita falta mesmo Mas, agora estamos na ativa de novo, beleza? A gente ficou com dois dias aí sem vídeos Mas agora vai voltar Ativa aí de novo tudo normal E a mesma coisa aí Tô ficando bolotinha, logo menos Projeto hashtag vem gordo aí É... Ficar um pouco mais gordo do que eu acho E basicamente é isso Pode ser que a Kirstie não goste Mas enfim, né? Vamos dar uma engordada aqui Porque eu tô me sentindo muito magro E eu não quero ficar assim Ou talvez eu volte ao projeto fitness Mas eu acho muito difícil Mas enfim, galera Eu vou tomar um banho Vou me arrumar aqui e tudo mais Blá, 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 blá E depois eu volto com vocês Beleza? Valeu Falou zi até daqui a pouco Pronto, galera Agora estou melhor Tô muito melhor Minha parecista Muito melhor Estou até mais motivado Mas tem o que correr Porque não pode parecer Que vai fazer Mas enfim É... Só falta colocar o tênis agora Agora estou todo bonitão Essa camiseta, aliás Foi minha prima Minha prima que me deu De Natal Enfim, estou bonitão Trocar aqui e me arrumar Antes que o tempo mude Eu não sei se vai mudar Eu não sei de nada Burro, dá zero pra ele Mas esse tempo está estranho Está muito estranho Passei um reboque na cara De leve E sim, parece que o tempo vai mudar Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como eu falei pra você, galera Não esquece de deixar o like Comentar, compartilhar pra geral Isso daí ajuda bastante O canal a crescer, beleza? Então, vou terminar de arrumar aqui Minhas coisinhas Tirar uma bagunça E já estou indo Galera, é o seguinte Já saí de casa Estou aqui do Codopireira Eu falei que ia chover E eu acho que vai chover Olha aqui como os pássaros Cantam aqui Não tem barulho de carro Aqui é muito da hora de manhã Quando eu estou indo trabalhar Não sei se vocês já perceberam Em alguns vlogs meus Poucos que eu já fiz de manhã Mas, tipo Dá pra escutar os pássaros Que estão É muito foda, galera Uma vez eu mandei áudio pro Ítalo E, tipo Dá pra escutar certinho Os pássaros cantando Mas, enfim Como eu falei pra vocês Olha a nuvem ali, ó Tem a nuvem Léo E tem a nuvem Branca Lá na ponta Não sei se vai dar pra vocês verem certinho Mas Eu acho que vai dar pra ver sim Mas, enfim Ali na frente tem as manas do jardim É Dá aquela parada nas árvores, né O cara vai meter no facão ali Mas, enfim É Já tô quase saindo Do condomínio Esse vlog vai ficar um pouco grande Sim Mesmo editando Mas agora eu tô mais bonito, né Eu tô mais bonito Enfim Quando eu vou chegar lá Eu já volto com vocês Fui A few moments later Galera Então não se esquece Galera Se inscreve no canal dele Que isso daí vai ajudar muito O canal dele Beleza Ele tá começando agora Mas Já deixa aquele like Já se inscreve Já compartilha Já vai dando aqueles toques marotos Pra ele Porque isso daí Vai deixar ele cada vez mais motivado Pra gravar pra vocês Eu tenho certeza Que vocês vão curtir O canal dele também Porque é muito legal Beleza Eu já gravei alguns vídeos Lá pro canal dele também Então se você quiser ver Se inscreve Quando sair o vídeo novo comigo Ele vai postar lá pra gente Pra vocês verem Pra eu também ver Porque eu não vi o resultado Porque a gente só gravou Tem que ver as edições e tudo mais Mas, enfim Basicamente é isso O que a gente fez hoje, mano? Você quer dar spoiler? O que você quer fazer? É Eu vou falar um pouco, né Pra gente Fala então A gente fez o desafio da garrafa, né Uhum E também a gente fez o Que tinha mandado as perguntas A gente foi e respondeu Exatamente No Instagram Então, galera Basicamente foi isso A gente tinha feito dois desafios Porém, um desafio Que a gente gravou Por quê? Porque eu fiz um desafio, mano Nossa, mano Foi muito difícil Esse desafio, galera Vocês não tem ideia Do quanto foi difícil Eu que inventei O desafio da garrafa Vocês Eu não vou dar detalhes Porque vocês vão ter que assistir Esse desafio Porque não vai ter graça, né Se eu falar aqui agora E basicamente Eu falar Qual que foi o vídeo E o outro foi um Respondendo as perguntas Foi bem rapidinho Eu tinha feito no meu Instagram Lá tudo certinho E aí Basicamente O que aconteceu? Eu respondi algumas perguntas Dos inscritos Junto com o Bruno Vai sair aí no canal dele também E basicamente São esses dois vídeos Tanto um desafio Da garrafa Porém um desafio Versão leal negro E um Respondendo as perguntas Que a gente respondeu Perguntinhas lá Dos inscritos, né Então Vai estar tudo aí na descrição O canal dele Pra vocês se inscreverem Pra vocês assistirem E darem like Muito like Tem que dar muito like Nesse vídeo, beleza? E no vídeo do Bruno também Em todos, galera Vem em todos os vídeos do Bruno E comentem lá Também, beleza? Quer falar mais alguma coisa, cara? Só Então 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 É o seguinte, galera Basicamente Vamos encerrar o vídeo por aqui Eu ia mostrar mais coisas Porém Tipo Eu mais comido Que Eu comi muito, mano Eu comi muito, galera Vocês não tem ideia Mas enfim Eu ia gravar mais coisas Mas quem sabe Na próxima vez eu me gravo Mais coisas pra vocês Tipo Algumas coisas Que a gente vai gravar E tantas coisas E aí A gente vai ver Muito mais da aula Beleza? Então se você esquecer Ah, se você não perder o outro carro Você esquece de se inscrever Isso daí ajuda muito Se você for Se quiser Se inscrever Não esquece de deixar o like Se inscrever Não pode ajudar Não esquece O canal do meu canal E não tá aí Não esquece Beleza? Não esquece Não esquece Não esquece Isso aí, galera É nóis Então Tchau Tchau Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau